Olá, tudo bem? Espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família e sobre o seu lar. Hoje comemoramos 11 encontros juntos, isso mesmo, 11. E o que você está achando? Escreve aqui nos comentários, compartilhe o vídeo, deixe o seu like para juntos irmos construindo esse relacionamento, não é mesmo? Bom, o tema desse encontro é o cristão e o trabalho e para conversarmos sobre isso, convido você a fechar os olhos e orarmos ao Senhor. Grande Deus, pedimos a tua bênção, a tua direção e o teu auxílio. Fala, Pai, ao nosso coração. Ajuda-nos a aprender. Em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Trabalho é uma ideia de Deus. Desde o início, o trabalho fez parte da realidade da vida do ser humano. Deus, ao criar Adão e Eva, já os colocou para lavrar e guardar o jardim. Percebemos assim que o trabalho faz parte da formação intelectual e espiritual do ser humano. Um bom exemplo é Jesus Cristo, que inicia seu ministério não apenas com as pregações do evangelho para as multidões, mas sim aprendendo uma profissão com José, seu pai terreno. Ali, na carpintaria, Jesus serviu sua comunidade através do trabalho. Pode perceber como trabalhar a matéria-prima, sabe? Pegando um pedaço de madeira e transformando-a em um utensílio útil. Paulo também nos dá um bom exemplo de trabalho, quando, ao relacionar-se com Áquila e Priscila, com eles construía tendas. Nessa semana, percebemos que o trabalho tem origem em Deus e deve ser visto como uma obra, como uma dádiva do nosso Criador. Quando Deus criou o trabalho, ele era algo que ajudava o homem a crescer, se desenvolver físico e intelectualmente. O homem fazia com prazer, mas após o pecado a realidade mudou e em Gênesis 3,19 nos é informado que a partir daquele momento, o que era para ser uma forma de ligação com Deus, se tornaria enfadonho e exaustivo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão. Esse texto nos aponta para o trabalho, para o tipo de trabalho que Adão sofreria e se relacionaria com ele. Quando nos diz que a terra produziria cardos e abrolhos, mostra que o trabalho exigiria mais esforço e assim não seria mais tão agradável. Ao mesmo tempo, Deus não tirou do trabalho a bênção para a construção do caráter. Tem um ditado que diz, o trabalho dignifica o homem. Coloque um adolescente para trabalhar. Dê a ele uma ocupação e você irá remover um candidato à delinquência. Poupar seu filho ou filha de responsabilidades não o auxilia, mas o atrapalha. Poupá-lo de um trabalho agora é sinônimo de ter trabalho com ele mais tarde. Outro ditado diz, cabeça vazia, oficina do diabo. Uma mente desocupada é terreno fértil para o inimigo de Deus. Por isso, hoje, o trabalho é uma forma de ocuparmos a nossa mente e fortalecer o nosso caráter. Em Provérbios, capítulo 21, verso 25, tem um texto que é bem forte e diz, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Aqui, o sábio Salomão nos ensina algo muito importante para a nossa vida. Sonhar é bom, mas é preciso trabalhar para alcançar os sonhos. Somos chamados a colocar a mão na massa para que as realizações venham. Volto agora a Gênesis, quando o próprio Deus, com suas mãos, cria. Sendo ele nosso exemplo, devemos colocar a mão na massa também. É muito bom receber presentes, mas apenas aprendemos a valorizar as coisas quando são construídas com as nossas mãos e regadas com o nosso suor aquilo que alcançamos. Tem mais um texto que acho forte e este está em Eclesiastes 9, 10 e diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Deus nos conclama a fazer algo, a fazer algo com as nossas mãos. Amiga e amiga, a bênção de Deus também se manifesta no trabalho que é feito por nossas mãos. Por isso, não é possível terceirizar tudo, principalmente a obra de abençoar e ajudar as pessoas em dificuldade. Esta é uma obra que deve ser feita por nossas mãos. Na cosmovisão bíblica, trabalhar não é apenas realizar tarefas, mas se preocupar em fazer tudo bem feito. Se pensarmos ou pensamos na construção do tabernáculo, percebemos que Deus dá atenção a todos os detalhes. Deus não deu a Moisés apenas a ideia, mas deu a planta, a ficha de processo de como construir, de como fazer cada detalhe. Isso mostra que Deus se preocupa não só em fazer algo, mas que nos envolvamos no que estamos fazendo. Deus espera nada mais, nada menos que excelência no que Ele coloca para nós fazermos com nossas mãos. Espera esforço e concentração de nós. Por isso, como diz o profeta Jeremias no capítulo 48, no verso 10, Um ponto importante é com relação a como nos apresentamos nos ambientes em que vivemos. Devemos nos esforçar na igreja como nos esforçamos no trabalho e vice-versa. Como cristãos, representamos nosso Deus em tudo o que fazemos e quando começamos a nos comportar assim, os frutos do Espírito relatados em Gálatas 5, 22 e 23, sendo o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, se manifestarão. Manifestarão, não apenas na igreja, mas em todos os lugares que estivermos. E assim, estaremos sendo luz, pois quem manifesta esse fruto é a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Ensinar alguém a trabalhar não é ensinar uma tarefa, mas um ministério ao Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, percebemos muitos escolhendo suas profissões para fins monetários apenas. Não deve ser assim entre nós. Devemos ensinar nossos filhos e familiares a que o trabalho trará renda, um certo conforto, mas não é esse o principal. O principal é servir a Deus através dos talentos que Ele deposita em nós. Sei que somos ensinados a isso pela sociedade, principalmente em uma sociedade capitalista como a nossa, mas é o plano de Deus para aqueles que entendem que existe um lugar além dessa terra. Existe um reino além desse que vivemos e devemos nos preparar para ele. O reino do céu é o nosso objetivo e Ele já está às portas. Do que valerá tudo isso que acumulamos aqui? Que valor terão as coisas que conquistamos para o nosso próprio benefício no dia da volta do Senhor Jesus? Precisamos nos entregar a Jesus Cristo hoje para que nossa cosmovisão seja mudada e tudo o que fizermos através das nossas mãos seja para a honra e glória de Deus. Se é esse o desejo do seu coração, eu convido você a fechar os olhos e orar junto comigo. Grande Deus, nosso Pai, alcance esse amigo e essa amiga e ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida mais fiel no nosso trabalho. Ajuda-nos a representá-lo onde estivermos, para que assim a luz brilhe através de nós e sejamos sim testemunhas do seu amor onde estivermos plantados pelo Senhor. Peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido amigo e amiga. Nosso próximo encontro é semana que vem. Até lá.